Tá ali no Sars nesse momento, olha o Mano Max, foi pra tudo, é tudo nada pra ele, acaba caindo, Jaya capitalizando o abate, tem suporte das costas, caiu de cada lado, 3x3 acontecendo agora, Donald tá por um ponto, a equipe da Lino Sars precisa agora empatar pra poder virar esse jogo, pegar x e acaba sendo espotado, olha só o reposicionamento do Jaya, vai tentando buscar um pixel pra poder minhar o Eltinho, que vai fazendo um avanço, tem ali o 4x4 agora novamente, jogadores salvos, acaba caindo o primeiro, abate ali pro jogador Jaya, olha só o jumpzinho, 24 de HP, pode ser capitalizado agora, Pode cair, caiu, mais um jogador no chão, Eltinho cai também, a DOLARS pode vir, tá lá, DOLARS, campeão do presencial aqui na Yukonet, e eles levam a boa, são os campeões, a era da Super DOLARS, continua mais uma vez agora, com o presencial 4x4 da NFR Yukonet, Desenhar, bate, joga de lado, campeões da equipe da DOLARS, é isso aí, valeu